Muito bom dia a todos, Felipe Martins, assessor especial do Presidente da República, embaixadora Maria Stella, diretora-geral do IPRI, do Instituto de Pesquisa em Relações Internacionais. Antes de começar, eu vou me permitir, com uma certa voz embargada, pedir um minuto de silêncio em memória do nosso grande embaixador Paulo Cordeiro, falecido trágica e prematuramente ontem. Era um embaixador quase larger than life, com uma cultura, com um modo de ser cativante, onde ele foi, saiu uma nota da Liga Árabe, assim, muito comovido do Presidente da Liga Árabe, você vê que ele marcava todos os lugares pelos quais ele passava e deixava uma... Antes de começar, vamos fazer um minuto de silêncio em homenagem a ele. Tchau. 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 Tchau, Tchau. mágica que fica no Rio de Janeiro, e a FUNAG tem esse papel que a embaixadora acaba de indicar, de promover a parte, digamos, acadêmica do Ministério das Ações Exteriores, promovendo vários eventos, seminários, palestras, como a de hoje, e publicações, nós temos 700 livros para download gratuito na página da FUNAG, e vários outros eventos que a FUNAG IPRE e CDH promovem ao longo do ano. Esta é uma primeira palestra deste tipo, que o professor nos dá a honra de apresentar hoje, e nós teremos, só para já dar uma indicação para todos vocês, este mês de junho, próximo mês, vários eventos serão promovidos entre FUNAG e IPRE, inclusive um seminário internacional, de que o professor também vai participar, o Ministro de Estado das Relações Exteriores estará presente, sobre globalismo, que será no dia 10 de junho, no auditório Vladimir Mourinho, e mais dois promovidos pelo IPRE, em coordenação com dois outros institutos, um deles sobre energia nuclear, que será no dia, será três dias, de dia 3 ao dia 5 de junho, sobre a atual situação da indústria nuclear no mundo, em coordenação com a Associação Brasileira da Indústria Nuclear, e um outro, que será, esse será também no Itamaraty, na sala Santiago Dantas, no dia, esse é do dia 3 a 5, e no dia 13 de junho, junto com o Instituto Pandiaca Lógeras, Ministério da Defesa, sobre segurança regional na Europa e na América Latina, que será no dia 13 de junho, e esse no, enfim, no conhecido Forte Apache, que, enfim, do setor militar. Mas, hoje, nós temos o grande prazer de poder trazer o professor Filipe Martins, que eu vou me permitir, porque, enfim, o currículo do professor não permite que eu faça improvisos, é uma coisa complexa, de muita informação, e se vocês me permitirem, eu farei uma pequena leitura, não é longa, o tempo importante é do professor e não minha, mas eu me permitirei apresentar, para os poucos que ainda não conhecem o grande currículo do professor, pequenas informações sobre a sua atuação. Bom, o professor, atualmente, como todos vocês sabem, é assessor especial de assuntos internacionais do Presidente da República, e ele é professor, escritor e analista político, com especial interesse em filosofia política, geopolítica e forecasting. O professor é formado em relações internacionais pela Universidade de Brasília, a UNB, e foi professor de política internacional e de política de segurança, enfim, alguns de vocês talvez já tenham sido alunos deles, né, para candidatos à carreira diplomática e a carreira de oficial de inteligência da ABIN. Além disso, possui grande experiência profissional em órgãos governamentais, consultorias e representações diplomáticas estrangeiras no Brasil. ele foi aluno do seminário de filosofia do professor Olavo de Carvalho, desculpe, e destaca-se por suas análises de grandes eventos internacionais e disputas eleitorais ao redor do mundo. Enfim, isso é um pequeno resumo, o professor, obviamente, tem uma enorme formação intelectual e eu tenho certeza de que a apresentação dele hoje será de grande interesse para todos nós. Professor, eu passo a palavra ao senhor. Bom, antes de mais nada, um bom dia a todos. Eu quero começar agradecendo a embaixadora Gisela, a embaixadora Maria Estela, toda a casa, os alunos do Rio Branco, vocês que vieram aqui numa manhã de quinta-feira para ouvir uma palestra tão específica, uma apresentação tão específica, então, eu realmente me sinto bastante honrado pela presença de todos vocês aqui. Essa é uma apresentação que eu já fiz em outras ocasiões, mas não está disponível em nenhum lugar, não tem vídeo, enfim. Normalmente, eu levo quatro horas. Prometo que vai ser num tempo bem menor, eu sei que a gente está próximo do almoço, então, não quero segurar ninguém aqui, nem maltratar vocês. Então, basicamente, nós temos aqui uma palestra sobre governança global e autodeterminação popular. E, como eu disse, é um tema bastante específico, muito específico mesmo. Se nós olharmos para a população de modo mais geral, eu coloquei ali nas minhas redes, no Twitter, no Facebook, talvez isso sequer faça sentido para muitas pessoas, sobretudo aquelas que não acompanham as discussões em torno de política externa, de relações internacionais. Por outro lado, embora seja bastante específico, eu estou bastante convicto de que os temas que eu vou abordar aqui são os grandes temas, talvez, do século XXI. Os grandes temas que atravessam ali, que cobrem, que abrangem, de algum modo, os grandes temas e os grandes desafios globais que nós temos discutido. Não apenas desafios globais, mas também desafios políticos, desafios domésticos, regionais, então, com um alcance muito significativo. Aqui uma coisa que eu sempre gosto de colocar, sempre tenho apresentação, mas, como eu disse, então, a gente trata aqui de um tema bastante específico, mas eu quero começar da nossa realidade. Eu acho que se há uma convicção e se há um consenso sobre algo, aqueles que concordam ou discordam comigo, é que nós temos um mundo em desarranjo. A situação global hoje parece bastante confusa. Há vários eventos que não foram antecipados pelos grandes analistas, há grandes eventos que não foram antecipados pelas elites políticas, e isso leva ali a um certo consenso, como nós lemos a mídia, seja ela de esquerda, de direita, seja qual for a abordagem política dos jornalistas, ou mesmo dos especialistas que comentam os assuntos, há essa perspectiva de que nós temos, como eu disse, um mundo em desarranjo. E esse mundo em desarranjo tem várias manifestações, vários eventos, eu vou passar aqui rapidamente alguns deles, já tem na tela, como vocês podem ver, o Nigel Farish, agora recém-criado, o Brexit Party, mas nessa época ele ainda pertencia ao UKIP, ao Partido do Reino Unido Independente, e foi um dos grandes defensores da saída da União Europeia. Ele está ali com uma placa dessa época, como eu disse, pedindo o voto pela saída, e, como vocês sabem, o voto pelo Livre venceu. Isso foi em junho de 2016. Novembro de 2016, nós tivemos a vitória do presidente Trump, mais um evento que pegou ali a maioria dos analistas de surpresa, não compreenderam, num primeiro momento, as motivações, as razões pelas quais ele se elegeu, e tiveram, durante muito tempo, dificuldades bastante significativas para compreender ou encontrar uma racionalidade por trás da movimentação e da atuação do presidente Trump, tanto domesticamente quanto no cenário internacional. Então, aqui nós temos já dois exemplos, o Brexit, um exemplo europeu, no Reino Unido, mas aqui a gente ainda está falando do mundo anglo-saxão. Mas, como vocês sabem, as coisas vão bastante além disso. Nós temos, sobretudo após a crise econômica de 2008, a ascensão dos partidos eurocéticos. Nós temos aí uma série de figuras que talvez vocês desconheçam, mas algumas certamente vocês conhecem. É o caso, por exemplo, do Matheus Salvini, aqui no canto, com o celular. Do lado dele, o Geith Wilders. Do outro lado, a Marine Le Pen, a Frocky Petty, da Alternative for Deutschland. Então, nós temos ali um conjunto de políticos nacionalistas, eurocéticos, que questionam o consenso que havia dentro da Europa, sobretudo a Europa Ocidental, naquele momento. Então, a gente já tem aí três manifestações. Aqui, eu coloquei uma foto retirada de uma reportagem da CNN. Eles mostram um conjunto de líderes, que eram os grandes líderes globais, e todos eles se foram, com exceção da Angela Merkel, que já avisou que não buscará a reeleição. Então, em breve também deve deixar ali o posto. Isso mostra um pouco o tipo de mudança pelo qual a gente passou. Na foto anterior, nós tínhamos ali a figura do Salvini. O Salvini acendeu no mesmo momento que o Matteo Renzi entrou em declínio. Ele propôs um plebiscito, como vocês devem se lembrar, perdeu esse plebiscito, foram convocadas as eleições e ali uma conjunção que parecia bastante improvável do Movimento Cinco Estrelas com a Liga do Norte, chegou ao poder e está hoje no poder na Itália. Aqui, o presidente Bolsonaro também se insere nesse conjunto de eventos, que, como eu disse, não foram antecipados e não foram compreendidos. E, por fim, ali eu volto no presidente Trump. Só para comentar rapidamente, então, todos esses eventos. Todos esses eventos, quando aparecem no noticiário, aparecem ilustrando essa ideia de consenso que eu mencionei a vocês. A ideia de que nós temos um mundo em desarranjo, que as populações estão inquietas, que as populações em vários países, em vários lugares do mundo, poderiam ir adiante aqui, poderiam mostrar algumas mudanças políticas que ocorrem, por exemplo, no Japão, que ocorrem na Índia, para mostrar que esse fenômeno, ele não se restringe a países ocidentais. E, normalmente, se busca ali diferentes explicações do que estaria por trás disso. Há explicações simplistas, inclusive as explicações que acabam sendo as mais populares, são, a meu ver, também as mais simplistas. Falam ali do fenômeno do populismo, nem sempre retratando bem o fenômeno, falam sobre motivações econômicas, dentre outras coisas. Mas eu acredito que tem uma outra questão que precisa ser explorada aqui. E, por isso, eu introduzi aqui uma fala feita pelo presidente Trump, no seu discurso de posse e repetida, no momento que ele escolheu apresentar a sua política externa aos americanos e à população do mundo todo. E, nessa fala, ele destaca ali que o governo americano, que eles não mais entregariam o país, ou a nação americana e a sua população, a falsa canção do globalismo. Falsa canção, falsa promessa. Evidentemente, aqui, quando nós falamos de uma canção, de uma promessa, isso remete a algo que tem um valor, talvez, estético, tem um valor de sedução, tem um valor que não é algo, digamos assim, tão chapado e tão simples de se observar como algo a ser rejeitado, como o presidente Donald Trump propôs. Então, destacando ali a ideia de falsa canção do globalismo, eu quero lembrar de uma ideia que pipoca na cabeça de todo mundo quando nós falamos sobre globalismo. Há muita especulação, eu acho que um dos motivos, uma das razões para a gente estar realizando esse evento tem relação justamente com essas especulações. Tanto o ministro quanto o presidente do Brasil também se valeram do conceito de globalismo, porém, devido a uma série de motivos, esse conceito não foi ainda devidamente conceituado. Então, quando nós falamos sobre globalismo, quando se fala sobre globalismo, seja num discurso mais própria, político, se valendo ali da retórica, seja tentando encaixar esse conceito num discurso mais técnico, falta essa conceituação que permite ali que cada um dos senhores compreenda o termo com a sua própria visão. Então, há aqueles que veem nessa fala do globalismo um mero recurso retórico, sem qualquer substância por trás, há aqueles que veem no globalismo algo que já faz um pouco mais de sentido, ou até mesmo recorrem ali a outros usos que já se fizeram do conceito e da palavra. Então, eu quero trazer aqui uma conceituação e uma abordagem de como isso pode nos ajudar a compreender esses fenômenos e compreender a conjuntura global de modo mais geral. Então, aqui é uma primeira ideia que eu quero que vocês guardem na cabeça. Eu sei que muitos de vocês não concordarão, mas é a minha visão, muito pessoal, de que, enquanto a grande disputa do século XX foi uma disputa entre as democracias, sobretudo as democracias liberais, e o totalitarismo, no século XX, a grande disputa será entre os defensores da democracia liberal e os defensores da governança global. E eu acho que isso talvez seja curioso e chame a atenção de alguns de vocês, porque, normalmente, os governos e os políticos que falam sobre globalismo são acusados de uma postura iliberal, ou que estão avançando políticas iliberais. Mas, aqui, nós teríamos também que fazer uma discussão tanto sobre o que é o liberalismo quanto o que é a democracia. De modo bastante rápido, o liberalismo aqui tem a ver com a limitação do governo, o respeito aos direitos naturais e às liberdades individuais. E, portanto, quando a gente fala no modelo de governança, a gente está tratando aqui, sobretudo, do império da lei, da restrição do poder governamental e também tratando de instrumentos que permitam manter os governantes sob controle, que nos dê aquele famoso conceito de accountability. A democracia, por outro lado, é o governo por consenso. Aqueles que são governados devem consentir com o governo. Hoje, quando se fala em iliberalismo, quando se acusa alguns desses políticos em iliberalismo, o conceito já é bastante diferente desse. Inclusive, algumas das instituições mais consagradas de análise sobre liberalismo, se vocês pegarem ali as notas de rodapé ou a parte metodológica, vocês verão que eles próprios reconhecem que houve uma mudança na conceituação. A Friedenhaus, por exemplo, mudou a forma como ela compreendia o liberalismo. Então, traz ali uma série de questões identitárias relacionadas a grupos minoritários e inclui isso nessa análise, nesse critério do que é ou não liberal. Mas isso aqui, de modo mais rápido, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo aqui com democracia liberal. A velha e boa, na minha opinião, democracia representativa, o império da lei, divisão dos poderes, multipartidarismo e, sobretudo, a autodeterminação popular. Ou seja, instrumentos que permitam à população, de fato, tomar o destino nas suas próprias mãos e deliberar quais serão os rumos, os objetivos a serem tomados pela sua nação. Então, como eu disse, para mim, em contraste com o século XX, onde nós tivemos ali um conflito muito claro, sobretudo na primeira metade, mas depois, com a Guerra Fria estendida um pouco mais, quase até o final, entre a democracia de um lado e o totalitarismo de outro, no século XXI, e isso aparece em alguns desses eventos que eu mostrei rapidamente a vocês, a grande luta será entre os defensores da democracia liberal e os defensores da governança global. Então, quando eu falo isso, evidentemente, isso pipoca na cabeça de todo mundo a ideia do nacionalismo. E aqui eu coloquei ali essa ideia, em alguns lugares ali, que talvez nem faça tanto sentido o nacionalismo, mas é só para evocar essa ideia de que pipoca na cabeça das pessoas. Olha, quem está falando de globalismo é um nacionalista. E o nacionalismo, evidentemente, devido a um certo retrato no mainstream, na cultura popular, acabou se tornando sinônimo de algumas coisas bastante negativas. Então, quando nós pensamos popularmente, pelo menos de modo mais vulgar, no nacionalismo, logo se remete a ideias bastante problemáticas, ao expansionismo, ao ufanismo, ao racismo até, mas uma das coisas que eu quero mostrar a vocês é que talvez nós possamos desfazer essa ideia. Aqui eu coloquei um quadro sobre a guerra, porque é um consenso quase hoje que o que está por trás das grandes guerras, sobretudo a Primeira e Segunda Guerra Mundial, é o nacionalismo. Talvez seja um pouco heterodoxo da minha parte, mas eu, na verdade, acredito que não é nada heterodoxo da minha parte, mas eu acredito que não. Eu acredito que há uma outra ideia por trás desses grandes conflitos, e eu vou mostrar isso a vocês. Então, para começar a desfazer um pouco essa ideia ruim e negativa de nacionalismo, eu quero lembrar que eu poderia ilustrar aqui o nacionalismo, e normalmente o que se faz, com a figura de Adolf Hitler ou com a figura de Mussolini, mas eu posso lembrar que uma figura tão simpática quanto Mahatma Gandhi também era um nacionalista, que lutou pela independência do seu país, da sua nação, que lutou pela autodeterminação do seu povo, e aqui nós temos outras figuras, o Roosevelt, o Ben-Gurion, o próprio Reagan, a Margaret Thatcher, que são inconfundíveis, liberais inconfundíveis, todos eles defenderam e louvaram o nacionalismo como um arranjo político adequado à defesa das liberdades individuais e ao processo decisório que permite à população ter nas suas mãos o seu destino. Então, essa é uma primeira quebra nessa ideia de nacionalismo, mas eu quero ir além disso. Eu quero lembrar aos senhores que o nacionalismo, na verdade, ele é contrário ao imperialismo. O nacionalismo, ele não se restringe a essa ideia, como eu disse, que foi popularizada, de, a partir de um certo ufanismo, você buscar expandir. Não, isso é uma outra coisa, é o imperialismo. Quando nós pensamos, por exemplo, sobre Adolf Hitler e a Alemanha nazista, ele não se contentava com a preservação das suas fronteiras, não se contentava com a preservação da sua nação e aqui é importante dizer que não há nenhuma nação que não tenha algum grau de diversidade, diversidade étnica mesmo, se a gente olhar Israel, que é talvez um dos estados mais coesos do ponto de vista ético, nós temos lá os drusos, temos minorias árabes e isso sempre foi assim, sempre foi assim. A solidariedade que há dentro de uma nação nunca dependeu de elementos étnicos, eles dependeram normalmente, com bastante frequência, de elementos culturais e religiosos, mas, sobretudo, na modernidade das realizações, das ações compartilhadas da história comum de um povo e a história comum de um povo, evidentemente, não se restringe a nenhum elemento étnico, racial ou o que quer que seja. Então, eu quero colocar aqui essa ideia de que o nacionalismo é oposto à ideia de expansão, pelo contrário, o nacionalismo, ele preza por uma certa diversidade, uma diversidade não só de nações, de culturas, de tradições, mas também por uma diversidade de modelos. Normalmente, políticos, intelectuais e pessoas, de modo geral, que defendem o nacionalismo, eles rejeitam uma certa ideia de perfeição política, eles não acreditam no modelo político que seja pronto e perfeito o suficiente para ser expandido e imposto sobre todo o mundo. Então, ele rejeita também a ideia de imperialismo. Ele se contenta muito em preservar as suas fronteiras estabelecidas, mais ou menos, organicamente, ao longo da movimentação histórica, sem querer essa busca imperialista. E, quando a gente pensa no imperialismo, no expansionismo imperialista, na verdade, o seu endgame, o objetivo final é, de fato, uma expansão total que levaria àquilo que hoje nós chamamos de globalismo. Não é errado dizer que o globalismo, aquilo que nós chamamos de globalismo, é, de algum modo, uma espécie de imperialismo. Então, o nacionalismo também é o oposto do globalismo. E, para concluir aqui, essa parte sobre nacionalismo, nacionalismo é o oposto também de qualquer projeto político totalizante. O nacionalismo, como eu disse, ele preza pela diversidade de modelos. Ele não acredita, embora tenha ganhado muita força também com o iluminismo e com a democracia representativa, com aquela ideia de um espírito nacional, ele rejeita aquela ideia de que o conhecimento, a sabedoria, as informações, elas podem estar concentradas. Normalmente, a ideia é de que elas estão difusas dentro da nação, dentro dos mais diferentes setores da população, e que, portanto, depende ali do sufragio, de outros instrumentos, outras ferramentas, para chegar a soluções. Há alternativas, que são alternativas racionalistas, que buscam ali uma certa política da perfeição, eu vou falar isso mais adiante, e que, através dessa política da perfeição, por acreditar que há modelos perfeitos e fechados, aquilo que nós chamamos de utopia, levam a projetos políticos totalizantes. Então, aqui, para concluir essa distinção entre nacionalismo e imperialismo, o nacionalismo preconiza a delimitação orgânica de fronteiras e a diversidade de experiências nacionais, e não o expansionismo imperialista. Então, aqui, a gente volta para o início da palestra, que é a ideia de que a chave para que a gente compreenda a maioria desses eventos que eu elenquei ali, está nesse conflito entre a democracia liberal e a governança global. E, evidentemente, aqui eu não estou demonizando a governança global, os instrumentos multilaterais, não estou dizendo que regimes internacionais não são importantes. O que eu quero dizer é que há, evidentemente, uma tensão entre esses instrumentos. Se nós pegarmos o Brexit com o Nigel Farage, evidentemente, um partido que foi criado basicamente para defender a ideia de que o Reino Unido saísse de um instrumento de governança regional, mas com características de governança global com a União Europeia, nós vemos essa tensão ali. Na eleição do Trump, destacada na frase que eu coloquei, e também vemos essa tensão muito claramente, inclusive no discurso dele, na ideia de devolver, de algum modo, o processo decisório à população. Vale lembrar que muitos dos temas que o Trump retomou ali com a sua campanha são temas que já estavam presentes no nascimento do movimento conservador moderno. E o movimento conservador moderno, sobretudo nos Estados Unidos, ali, pensando já no século XX, ele tem um livro fundamental, basilar ali, que é talvez o marco inicial, escrito pela Phyllis Schleffle, uma mulher, para o espanto de alguns, que se chama A Choice, Not an Echo, ou seja, uma escolha e não um eco. Basicamente, o grito ali da Phyllis Schleffle era de que os americanos vinham votando e participando em processos eleitorais, mas que aquilo que se convencionou a chamar de establishment ou poder estabelecido, ou o que quer que seja, o establishment dos próprios partidos, acabavam afunilando muito as opções e essas opções acabavam sendo um mero eco de escolhas tomadas previamente. E o que eles diziam é nós precisamos construir instrumentos e meios para que a gente efetivamente tenha uma escolha popular. E o Trump retoma essa tradição. O mesmo aparece ali no discurso dos partidos eurocéticos, que questionam, por exemplo, como uma nação como a França ou como o Reino Unido pode ter ali entre 80% e 90%, dependendo do país, dos seus processos, das suas propostas legislativas iniciadas não nas suas capitais, mas em Bruxelas, com ideias vindas ali, muitas vezes, de burocratas não eleitos e, no mais das vezes, anônimos e sem qualquer instrumento de accountability. Então, isso começou a surgir em todos esses eventos e há essa tensão muito claramente. Isso, eu acho que até aqui vocês podem concordar comigo, que essa chave, democracia liberal versus governança global, aquilo que dá meios para a população nacional deliberar através dos seus representantes, o seu destino, e os instrumentos de governança global criaram ali uma certa tensão. Agora, eu quero falar um pouco para vocês sobre como a gente chegou até aqui, como nós chegamos aqui e como nós chegamos então a 2006, talvez tenha sido o ano mais marcante com todos esses eventos que aconteceram ali. A gente teve o Brexit, depois teve a eleição do Trump, depois tivemos o referendo na Itália, dentre uma série de outros eventos, a confirmação de que o presidente Bolsonaro se candidataria, embora só viesse a se eleger um pouco mais tarde. Então, eu coloquei aqui algumas ideias, deu uma bagunçada ali, nem todo mundo vai conseguir ler, mas são dois eixos, basicamente. De um lado, uma coisa que tem uma dimensão muito mais doméstica, mas que tem também uma dimensão externa e internacional, que é aquilo que nós podemos chamar de uma desconexão cultural. Nós temos inúmeros estudos quantitativos, qualitativos, pesquisas com os mais variados métodos que mostram que há uma grande desconexão cultural entre as elites governantes, as elites pensantes, as elites nacionais, sobretudo das nações ocidentais, e a população, a realidade nacional. Isso foi visto de modo muito claro nesses eventos também, porque, enquanto a população estava caminhando para fazer as escolhas que fizeram, as elites sequer se deram conta de que essas escolhas ocorreriam e não se deram conta justamente porque não eram capazes, talvez, de permear a realidade nacional, de compreender o que estava ocorrendo ali diante dos seus próprios olhos, na sua nação, no seu país. Então, o segundo elemento que eu destaquei ali é justamente a impermeabilidade das realidades nacionais. Conforme foi aumentando essa desconexão, conforme foi aumentando esse abismo, nós vimos um fenômeno muito interessante. Não só se tornaram incompreensíveis, como se tornaram quase dois grupos que quase não conseguiam dialogar. e eu falo isso baseado na minha própria experiência. Se eu comparar aquilo que eu via no meu entorno, em outros contextos, considerando, por exemplo, que eu fui a primeira pessoa da minha família a pisar numa universidade, e aquilo que eu via numa universidade, havia um claro abismo entre essas duas coisas. E aqui, não pegando só o exemplo anedótico da minha família e de tudo mais, mas se a gente olhar, por exemplo, para as pesquisas que a Folha de São Paulo, através do Data Folha, faz todos os anos sobre os valores, as posições da população, a gente via, por exemplo, que mais de 90% da população brasileira era contrária ao aborto. Porém, nas instituições de ensino pelas quais eu passei, tentar defender essa posição de 90% da população não era bem-vinda, sequer era possível, porque a resposta era de hostilidade, de reagir tratando com bastante ceticismo, falar, olha, como que alguém pode defender isso, tal e tal. Isso, não só em relação ao aborto, mas em relação a uma série de outras questões, questões relacionadas à segurança pública, questões relacionadas ao modelo de governança, questões relacionadas a praticamente todos os grandes temas nacionais. então havia uma clara divisão e isso acaba aflorando muito mais depois que nós temos aí alguns eventos econômicos, a crise de 2008, outras crises aqui no Brasil, 2014, muito marcadamente, mas já havia iniciado um pouco antes disso a ficar claro esse abismo, mas o fato é que há um abismo muito grande. eu dou um outro exemplo aqui, todo ano o Congresso em Foco escolhe os melhores parlamentares, e aí nós temos duas listas, nós temos uma lista popular e nós temos uma lista feita pelos jornalistas. Na lista popular, em anos anteriores, o presidente Bolsonaro vencia, até que foi tirado da lista, quando ele foi tirado o deputado Eduardo Bolsonaro passou a vencer e também foi tirado da lista. Aí depois pessoas com o mesmo tipo de posicionamento seguiam ali sendo escolhidos pela população. Na lista de jornalistas, nós tínhamos figuras que representavam politicamente o oposto. Então, nós tínhamos ali o Jean Wyllys, nós tínhamos o Freixo, enfim, nós tínhamos uma série de figuras que realmente significavam politicamente o oposto daquilo que os políticos escolhidos pela população significavam. E nós temos aí uma infinidade de exemplos. Aqui, pegando apenas o exemplo nacional, mas isso se repete nos Estados Unidos, se repete pela Europa, se repete em vários lugares. Então, essa desconexão tem uma relação muito direta com o porquê e o como nós chegamos aqui. De outro lado, nós temos aquilo que alguns estudiosos, como George Kaplan e outros, chamam de o retorno da geografia. Ou seja, nós tínhamos ali na década de 90 aquele otimismo muito grande sobre o pós-Guerra Fria, a ideia verbalizada pelo Fukuyama de que nós agora tínhamos chegado ao fim da história, não haveria mais nenhum desafio ali ao modelo ocidental de governança, mas, mais uma vez, numa leitura muito específica do que seria a democracia liberal, do que seria a economia liberal, e uma série de consensos ali que pareciam ter sido formados entre as elites. Como todos nós sabemos aqui, não demorou até que esses consensos começassem a ser questionados, apareceram outras questões, outras tentativas de explicar esse mundo em transição, e essa que diz respeito a essa tensão, a esse conflito entre um modelo tradicional de democracia, de tomada de decisão por uma nação e a governança global tem também relação com isso. Então, ali, quando a gente fala sobre o retorno da geografia, a gente saiu desse momento de otimismo e as nações voltam a olhar para o mundo com um olhar menos idealista, menos utópico e mais realista, novamente. Isso começa a ocorrer porque aquilo que parecia muito pacificado, muito estável, muito tranquilo, logo se mostra muito diferente disso. Eu elenquei ali alguns elementos, a proliferação de táticas e situações desestabilizadoras, isso feito, evidentemente, tanto pelas grandes potências, mas também por meio de alguns instrumentos transnacionais, sejam aí organizações não governamentais, sejam grandes fundações, em alguns casos, até mesmo empresas multilaterais, empresas internacionais, multinacionais. nós temos ressurgimento de desafios para a integridade territorial das nações e, além desse desafio para a integridade territorial das nações, nós temos, evidentemente, esse desafio, que para mim é o mais importante, a soberania popular, a autodeterminação dos povos. Ela é desafiada. de repente, a população começa a se dar conta de que muitos dos projetos que se tomam lei, muitas das ideias que começam a circular, simplesmente não ecoam as suas posições. Eles defendem uma coisa por portarias, muitas das vezes, por deliberações técnicas, vindo de quadros supostamente técnicos, como a OMS, a Unesco, começam a se adotar ali uma série de posições que se chocam com as posições populares, e que, muitas das vezes, eles sequer se davam conta, mas, com o fenômeno de internet, de comunicação e outras coisas, eles começam a se dar conta disso. Aqui, não vou discorrer sobre esses eventos, o Retorno da Geografia tem uma série de elementos, o conflito nos Balcãs, evidentemente, a dissolução da União Soviética, a Guerra do Kosovo, os ataques terroristas do 11 de setembro, e por aí vai, até chegar mais recentemente aqui, à grande desestabilização que há naquela placa territorial que nós chamamos de Eurásia, que vai da Europa Ocidental até o Extremo Oriente. Hoje nós temos crise migratória, nós temos guerras civis no Oriente Médio, nós temos uma série de tensões e conflitos na América, na Ásia Central, a própria retomada de uma postura mais ativa por parte dos russos, tudo isso leva a uma certa desestabilização na Eurásia, e nós estamos nesse momento, como eu disse, que é um mundo em desarranjo. Então, dentro desse panorama, começam a surgir algumas expressões políticas novas, e por serem novas, desafiam, evidentemente, poderes estabelecidos, de um lado, e por isso sofrem uma reação muito forte, e de outro, e de outro, são incompreendidas simplesmente por serem demasiadamente novas, por não terem tido tempo suficiente para um preparo teórico, conceitual, e para a divulgação dessa base teórica e conceitual que fundamenta as suas ações. Então, aqui, para evitar que isso ocorra no caso do Brasil, gostemos ou não, é um governo que se insere nesses movimentos e que fala muito claramente contra o globalismo, que fala muito claramente sobre retomar o processo decisório popular, no qual a população efetivamente tenha controle, no qual a população efetivamente tenha instrumentos de accountability, no qual a população efetivamente possa ter as decisões tomadas pelos seus representantes eleitos, e não por burocratas não eleitos e anônimos. Então, eu quero, para evitar que esse governo seja incompreendido quando fala sobre globalismo, eu quero conceituar rapidamente aqui o que é o globalismo, eu vou fazer isso de uma forma um pouco mais lúdica, e depois eu trago uma definição coesa no final. Então, aqui, eu trouxe um quadro da queda, e aqui, evidentemente, para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso, vocês não precisam ser cristãos. Todas as religiões do mundo têm algum mito, algum elemento similar ao da queda. E, fora das religiões, também há, Alice, a gente lê autores como Camus, Nietzsche, Schopenhauer, uma noção muito clara de que há um mal-estar em geral, e que esse não é um mundo perfeito, e que nós não vivemos no paraíso. E eu faço essa ressalva logo no início, porque o único motivo pelo qual eu trouxe um quadro da queda aqui é para lembrarmos que nós não vivemos num mundo perfeito, que é um mundo no qual as pessoas estão inclinadas a fazer o mal, e efetivamente fazem, a gente sabe a quantidade de coisas más que são feitas todos os dias, seja em escalas pequenas ou em grandes escalas. E isso é muito importante pelo seguinte, porque, com a modernidade, nós tivemos ali a ascensão de algumas ideologias, de alguns teóricos que acreditavam que, não, isso não é verdade, nós não vivemos num mundo caído, nós não vivemos num mundo onde há o mal, onde há o pecado, ou o nome que vocês queiram dar. Nós vivemos simplesmente num mundo que foi corrompido por certas instituições. E aí, há diferentes explicações para isso. Não, era um mundo harmonioso, perfeito, pacífico, veio a propriedade privada e acabou com a paz. Ou veio o patriarcado, veio seja lá qual for a instituição e acabou com a paz. Isso, evidentemente, tem diferentes graus, e nem todo mundo tem uma visão tão preto no branco assim, mas a ideia é que, basicamente, é lembrar que nós vivemos num mundo caído, que, vivendo num mundo caído, as soluções políticas idealizadas são um tanto quanto problemáticas, e, quando nós estávamos lá no século XVIII ainda, elas começaram a surgir, era compreensível que se tivesse um certo otimismo com elas. Se a gente pensar, por exemplo, na Revolução Francesa, no iluminismo, e todo o otimismo que se teve com o iluminismo, era compreensível, talvez, naquele momento que as pessoas olhassem para as ideias que estavam sendo defendidas ali e pensassem, olha, talvez saia algo de muito bom aqui. Porém, o que a gente vê ali, logo em seguida, é ser instaurado o Império do Terror. Em um intervalo ali de 10, 20 anos, foram mortas mais pessoas do que durante toda, pelo governo, do que durante toda a Idade Média. Então, começava a parecer que havia algo de errado ali. e depois, evidentemente, nós tivemos outras manifestações ideológicas, o socialismo, o socialismo utópico, o socialismo científico, o comunismo, enfim, se nós pegarmos as próprias ideologias e movimentos que foram, que eu mencionei, que normalmente são classificados como nacionalistas, no caso do nazismo, por exemplo, o nazismo tem uma base teórica, conceitual, muito similar a dessas ideologias que acreditam que, olha, quando nós tivermos uma unidade racial, não é que a unidade de classes, mas a unidade racial, nós teremos um mundo perfeito, harmônico, ou seja, mais uma ideia utópica e mais uma ideia com saldo enorme ali de mortes, de sofrimento, de dor, de fome, enfim, o mesmo ocorreu com o comunismo, a União Soviética, o Camboja, a China, dentre outros países, demonstraram isso, pelo menos a China maoísta demonstrou isso muito claramente, e, então, naquela época poderia ser compreensível ter alguma boa vontade com essas ideias, hoje, eu acredito que não é. Porém, há em nós ainda um certo impulso de fugir do sofrimento, de fugir do mal, e, como a gente sabe muito bem, normalmente ali os grandes projetos políticos, eles têm como objetivo normalmente não minorar ou diminuir o sofrimento, mas a linguagem que se usa ali, os grandes iniciadores dos movimentos, os filósofos políticos e tal, é, de fato, acabar com o sofrimento em dois vetores. O primeiro, trazer a paz, nós temos ali ideias muito claras sobre isso no âmbito das relações internacionais, poderia citar o Kant com a paz perpétua, dentre outros autores classificados como idealistas, Kant, evidentemente, muito ligado ao iluminismo, a paz de um lado, ou seja, extinguir a guerra do mundo, e, de outro lado, extinguir também a fome. Então, esses dois objetivos, essas duas justificativas, a paz e a prosperidade. E aqui, nesse esforço de trazer paz e prosperidade, nós tivemos várias tentativas ao longo da história de construir grandes impérios, impérios de ideias, impérios políticos, enfim, com enormes variações. Por isso, eu trago aqui também uma pintura da Torre de Babel. Evidentemente, aqui, nesse caso, também não precisa pensar, não ter qualquer tipo de pensamento religioso sobre o significado da Torre de Babel, mas sobre o significado político, eu acho que há uma relevância que revela esse anseio bastante presente ao longo de toda a nossa história de uma construção social, política, global, que possa trazer paz e prosperidade, portanto, colocar fim ao sofrimento. isso se aplica às utopias e às ideologias sem qualquer restrição. Mesmo o liberalismo iluminista original, ele tem essa característica muito clara, ele acredita que ele possui os instrumentos necessários para extinguir a guerra, para extinguir a fome e todas as outras ideologias que eu citei também. Então, aqui, rapidamente, algumas bases conceituais para a gente compreender isso. A primeira delas é a mentalidade revolucionária. A mentalidade revolucionária consiste em três inversões, esse é um conceito do professor Olavo de Cavalho, eu sei que muita gente conhece o professor pela atuação dele em redes sociais, e isso, às vezes, até afasta as pessoas, mas ele desenvolve esses conceitos em uma série de artigos, em livros, e são conceitos que são bastante úteis para a gente compreender clivagens políticas, alguns dos movimentos que ocorreram, sobretudo, na modernidade. E a mentalidade revolucionária, ela consiste em três inversões básicas. A primeira delas é uma inversão cronológica, ou seja, se revete o eixo temporal, em vez de tomar o passado como algo determinado, e que, sendo determinado, tem lições a nos dar e deve, portanto, pautar o nosso comportamento, você invete isso e toma um futuro, e, evidentemente, aqui um futuro idealizado. A ideia, por exemplo, de que é inevitável que nós cheguemos a uma sociedade sem classes, e aí, a partir dessa ideia, nós vamos pautando o nosso comportamento para que essa sociedade sem classes ocorra, ou uma sociedade em que há uma única raça e outras ideias esdrúxulas como essas. Essa é a primeira inversão. A segunda inversão é uma inversão moral. A ideia, portanto, de que se há um futuro e um futuro inevitável, um futuro glorioso, de paz, prosperidade, nós podemos fazer o que for necessário para que esse futuro chegue. E aqui, evidentemente, isso leva a uma inversão moral que eu vou simplificar aqui, colocando aquela velha ideia atribuída, erroneamente, a Maquiavel, de que os fins justificam os meios. Ou seja, se eu sei que determinadas ações podem me levar ao glorioso futuro comunista, talvez eu esteja justificado quando eu levo pessoas a um pelotão de fuzilamento, talvez eu esteja justificado quando eu levo pessoas a uma câmara de gás. Essa é uma ideia bastante deturpada, mas que está presente em todos esses movimentos revolucionários, em todas essas ideologias utópicas. Um terceiro elemento é a inversão sujeito-objeto, ou seja, o objeto das suas ações acaba sendo responsabilizado pelas suas próprias ações. Então, a gente vê isso nos depoimentos de vários líderes revolucionários, nós vemos isso nos depoimentos de Lenin, de Stalin, de Trotsky, de todos eles, de algum modo, há ali a ideia de que, olha, ele resistia a esse futuro glorioso, ele resistia à revolução inevitável, e, portanto, ele foi o responsável pela violência que eu pratiquei contra ele. Então, são três inversões que permeiam todos esses movimentos. Nós encontramos ela no iluminismo, muito claro, ali no Império do Terror, nós encontramos ela no socialismo real, como se chama, mas que é o único que efetivamente existe e que a gente pode avaliar, nós encontramos isso no nazismo, e nós encontramos isso em qualquer modelo de expansão ou de qualquer projeto político totalizante, para usar um conceito que eu usei lá atrás. Então, essa é uma primeira ideia que a gente precisa ter em mente para compreender aquilo que nós chamamos de globalismo, porque o globalismo, de algum modo, é um episódio da mentalidade revolucionária, um capítulo da mentalidade revolucionária, no sentido de que ele também trabalha com essas mesmas ideias, com essas mesmas inversões, há um futuro, e para alcançar esse futuro eu posso fazer isso, posso dissolver essa instituição e substituí-la por aquela, enfim. Todos esses elementos estão presentes ali, ainda não demonstrados em toda a sua crueza, evidentemente, mas eu acredito que se forem deixados a sua própria sorte, isso acabará ocorrendo e já há algumas demonstrações disso. Nós temos uma teologia do progresso, essa ideia de que nós temos um progresso inevitável de que a história ela sempre avança de modo positivo, que nós não temos perdas civilizacionais, que nós não deixamos para trás legados importantes, mas que, olha, nós estamos em 2019, e se nós estamos em 2019, evidentemente, 2019 deve ser melhor do que 1019. Então, as ideias das pessoas de 1019 são ideias retrógradas, ideias atrasadas, ideias que foram enterradas pela história, um pouco aquela coisa de que o tribunal da história e que a gente tem um movimento, ou, se a gente pensar aqui, no materialismo dialético de Marx, aquela velha movimentação que nos levaria ali a esse fim. Todas essas ideias também têm essa teologia do progresso, a ideia de que nós avançamos e, portanto, vamos abandonando instituições atrasadas, retrógradas e tudo mais, isso também está presente na mentalidade globalista, digamos assim. A imanentização, a ideia de que é possível construir um paraíso, melhor dizendo, um paraíso, um lugar de paz, prosperidade e perfeição e harmonia aqui no mundo. Essa ideia de imanentização evidentemente entra aqui como contraste à transcendência, porque as religiões tradicionais, as culturas tradicionais, elas deixavam a ideia de perfeição, sendo ela verdadeira ou não, para o pós-morte, elas deixavam a ideia para a transcendência, elas se abriam à possibilidade de que essa perfeição que todos anseiam talvez viesse no pós-morte. Mas aqui não, aqui é um caso diferente. a ideia de que nós podemos construir o paraíso prometido aqui e agora e quem se colocar no caminho desse paraíso vai ser fuzilado, vai ser removido, vai sofrer engenharia social, vai sofrer o que tiver que sofrer para se adequar a esse projeto. Nós temos, de outro lado, a ideia de política da perfeição, que tem muito a ver com isso, com o ingresso da modernidade. nós começamos a ter construções mentais que não partem da observação da experiência, que não partem da análise, digamos, da realidade, da abertura da realidade, mas construções lógicas, mentais, de pensar e falar, olha, talvez se eu fazer isso, isso e aquilo, eu consiga chegar a esse meu objetivo. Então, através dessa política da perfeição, o que nós acabamos tendo? a ideia de que há soluções perfeitas para determinados problemas. A ideia, por exemplo, de que há uma solução científica, técnica, perfeita e acabada para o problema da guerra. E, por ser perfeita, portanto, isso nos leva a uma política da uniformização. Se ela é perfeita, evidentemente, nada justifica que ela não seja adotada por todos, então, ela deve ser expandida tanto quanto possível. E essa ideia, evidentemente, leva a esse conflito, porque há diversidade, há diferentes perspectivas e, muitas das vezes, quando as pessoas não aceitam essa política, essa ideia, essa solução racional, digamos assim, isso acaba sendo imposto, muitas das vezes, de forma violenta. O conceito de política da perfeição é um conceito cunhado pelo filósofo britânico Michael Wilkeshot, e a ideia é justamente essa. Ele fala que para o iluminismo há uma razão com R maiúsculo e que essa razão com R maiúsculo leva às soluções perfeitas e que das soluções perfeitas nós somos levados à uniformização e essa uniformização inspirada ali numa utopia de que essa perfeição possa, de fato, ser implementada na sociedade acaba sempre levando à morte, fome e sofrimento. Outros conceitos aqui um pouco mais tranquilos, o conceito de governança, isso aqui eu acho muito importante, porque um dos modos de ironizar quem fala em globalismo é dizer que essa pessoa acredita num governo mundial e nada poderia estar mais distante da realidade. Como vocês estão vendo aqui pela narrativa que eu estou fazendo da minha perspectiva da realidade, há uma crença muito profunda de que a realidade não pode ser dominada pela razão, ela é complexa demais para ser controlada, a sociedade tem muitas variáveis, a nossa razão não consegue abranger isso tudo, e, portanto, do mesmo modo seria impossível criar um governo que abarcasse o todo do globo. Há teóricos que defendem isso, alguns nada obscuros, alguns que nós estudamos no currículo convencional ali de teoria das relações internacionais e tudo, embora façam isso em artigos menos conhecidos, mas aqui, quando nós falamos em globalismo, não estamos falando de modo algum num governo mundial, nós estamos falando de uma transição nos instrumentos e nos arranjos de organização da sociedade, uma sociedade que passa por um processo como a globalização, que passa a ter problemas que transbordam as fronteiras, começa a se buscar novas soluções, novas propostas, nós temos, então, uma nova proposta de governança. Essa proposta de governança, ela não espelha o modelo anterior. Se a gente pensar a transição, por exemplo, da Idade Média para a modernidade, para os Estados nacionais, se a gente pensar, não há um espelho claro do modo de organização que havia, por exemplo, nos feudos para os Estados nacionais. E, do mesmo modo, esses instrumentos de governança também não espelham, não há ideia de que há uma estrutura similar à de Brasília em algum lugar no mundo que se reúne ali para deliberar sobre os destinos da nação. Isso é uma ideia bastante patética e, por isso mesmo, é utilizada para tentar desqualificar quem fala sobre globalismo. O que a gente fala aqui é de modo muito claro. O modelo de governança é a construção de instrumentos que são controlados e dirigidos por burocratos, como eu disse, não eleitos, anônimos, e aos quais pouquíssimas pessoas têm acesso. Numa análise ali, utilizando a escola, da escolha pública, por exemplo, que a gente pode utilizar para entender um governo nacional, a gente vê que o acesso a certas instituições globais é ainda menor. dificultado e desigual, inclusive, entre os Estados, mas a gente chega nisso. A globalização, evidentemente, é um conceito bastante relevante, embora não se confunda com o globalismo, ela está muito ligada, pois é a globalização, como eu disse, que cria ali os desafios, vamos supor aqui alguns desafios, como o tráfico internacional, o crime transnacional, que demandam soluções transnacionais. E aqui não há nada de errado em buscar a cooperação, mas isso deve ser feito dentro de um certo princípio, que é o princípio de subsidiariedade, dando a cada patamar, a cada escala, as suas devidas funções. Eu vou abordar isso mais à frente. Aqui eu não estou enxergando a segurança coletiva. E aqui, justamente, se a gente tem a globalização trazendo ali uma série de problemas que podem passar por um processo de securitização, nós temos também a ideia de que, para problemas globais, nós precisamos buscar soluções globais. E, mais uma vez, não há problema em buscar soluções globais, desde que isso não fira a autodeterminação popular. A gente vai ver isso adiante. Aqui, eu coloquei uma frase que vocês todos conhecem, essa ideia de todos vivendo a vida em paz, da música Imagine, do John Lennon, que encanta muita gente e que mostra ali aquela nossa inclinação para um certo utopismo. O grande risco disso, talvez, seja possível as pessoas viverem em paz. Mas o grande risco disso é a imanentização, é acreditar que isso é possível aqui e agora, ignorando a realidade da queda, ignorando a realidade de que sempre haverá mal no mundo e que nós precisamos estar prontos para lidar com esse mal justamente para garantir o quociente máximo de paz possível. Algumas justificativas que são utilizadas pelos projetos globalizantes, que não, aliás, pelos projetos globalistas. Como eu já disse, a paz e prosperidade está aí de modo maior, mas há algumas explicações teóricas. Vocês conhecem esses conceitos com pessoas que se dedicam à área, então não vou explicar cada um deles. Globalização, a gente já falou um pouco, a interdependência entre os países, entre a interdependência e a globalização. Surge ali aquilo que o Mitrani, dentre outros teóricos, chamam processo de espilouva, a ideia de um esparramamento, um derramamento de certas questões, de certos tópicos, de certos assuntos, através das fronteiras nacionais, e esse derramamento leva ali, então, à justificativa da criação de organizações, de instituições, de regras, de leis, enfim, de regulamentos para lidar com esses problemas. E muitos desses problemas passam por um processo de securitização. E a ideia de securitização, inclusive, ela sempre está na origem de novos modelos de governança. Se vocês se lembrarem do clássico ali sobre a explicação do surgimento do Estado moderno, sobretudo o Estado absolutista, nós temos o Leviathan do Hobbes, que ele usa justamente um argumento de securitização, da segurança mais básica, digamos assim, do ser humano, para justificar o surgimento do Estado moderno, o contrato social e assim por diante. O Locke faz o mesmo, o Rousseau faz o mesmo. E há, então, ali na origem de qualquer proposta de modelo de governança, a ideia de securitização. No âmbito internacional é a mesma coisa. Primeiro, nós temos a identificação de temas que se espalham, a ideia do spillover, que se espalham pelas fronteiras, começa a se buscar soluções internacionais. Primeiro, através de contratos e acordos bilaterais, parcerias, cooperação, instrumentos regionais, até que se chega num determinado momento que fala, olha, talvez nós precisemos de instituições que não estejam sujeitas ao sabor à movimentação política. E aí começam a surgir algumas burocracias permanentes que vão criando vida própria. Nós temos secretariados permanentes, nós temos burocracias permanentes nesses órgãos que vêm dos mais variados lugares e, como eu disse, mais das vezes não são eleitas, são anônimas, são desconhecidas da maior parte do público e, sobretudo, são inacessíveis. Então, evidentemente, eu coloquei um contraste ali entre o multilateralismo e a governança global. Entendo muito bem que a governança global comporta ali regimes internacionais que passam pelo direito internacional, pelas instituições, pelas organizações, mas é que a ideia é de fazer um certo contraste entre esse modelo de governança mais abrangente e os instrumentos multilaterais nos quais as nações continuam sendo os grandes protagonistas, nos quais nós não temos ali burocracias permanentes como a vida própria, nos quais nós não temos ONGs, muitas das vezes biônicas, influenciando o processo de tomada de decisão nesses órgãos e que depois serão interiorizados a arrepio da vontade popular. Então, nós temos aqui algumas das justificativas que são utilizadas. Eu não entrei no histórico de como surgem essas ideias, não falei ali sobre o final da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, onde se finca muito claramente essa ideia de, olha, nós precisamos evitar que eventos como esses ocorram e precisamos evitar, portanto, que a guerra, ou pelo menos uma guerra com tamanha proporção se repita e que a fome e o sofrimento que ocorreu naquele momento se reproduzem. Então, ali começa a ganhar a pé muitas das ideias que hoje nós podemos classificar com globalistas e, na raiz de todas elas, está a ideia de que é possível alcançar ali, de algum modo, uma política de perfeição que nos traga paz e prosperidade. alguns meios que são utilizados. Aqui eu não vou me estender muito nisso porque seria realmente muito extenso. Engenharia social, a corrosão da tradição religiosa, aqui, vale um parêntese, em regimes democráticos, normalmente, os limites do governo é dado por aquilo que precede o Estado, por aquilo que precede o próprio governo. E isso está, então, a cultura superior, a cultura popular que o antecede e as próprias tradições, incluindo aqui as tradições religiosas. Normalmente, as tradições nascem com as religiões. E aqui, nós temos, muito claramente, como um fenômeno da modernidade de modo mais geral, mas dentro dos projetos globalistas de modo mais intencional e consciente, uma corrosão da tradição religiosa e a proposta de substituição por uma moral biônica. Então, a gente vê isso ocorrendo no mundo todo, sobretudo no Ocidente, a partir dos movimentos ali da década de 50 e da década de 60, isso avança muito claramente e não há uma coincidência tão grande assim, há inúmeros estudos que mostram isso, entre a criação de algumas organizações muito poderosas, organizações transnacionais, até supranacionais em alguns casos, na década anterior e o surgimento de algumas mudanças culturais muito abruptas, coisas que não haviam ocorrido ali ao longo de séculos, de décadas, começam a ocorrer de modo muito acelerado, corroendo, como eu disse, uma moral religiosa estabelecida e a substituindo por outra. Hoje, por exemplo, é muito comum e a maioria das pessoas tem isso até como um costume, como um hábito, talvez jamais tenha refletido a respeito, mas utilizar, da mesma forma que nós utilizávamos no passado outras autoridades, alguns organismos, por exemplo, olha, em matéria de saúde, se a OMS disse, a OMS é a autoridade máxima, não temos como questionar. Ainda que haja estudos nacionais que se propõem, eu sei que há meios de contrapor isso, mas falo no dia a dia, ah, não, isso é a OMS, você quer saber mais do que é a OMS, então vai criando ali autoridades biônicas e também uma moral biônica. A corrosão da tradição cultural, como eu disse, as duas balizas ali ao poder totalitário é a tradição religiosa e a tradição cultural, isso que delimita o campo específico da política, não permite que haja uma politização de tudo, politização de todos os aspectos da vida, que é uma outra característica, aliás, a politização da família, a politização da sexualidade das crianças, a politização de todos os aspectos da vida, e tudo é sempre discutido quando nós quebramos esses dois pilares dentro de uma chave política. Nós temos também a corrosão da base demográfica, evidentemente, aqui, fazendo a mesma ressalva que eu fiz antes, uma nação, ela não tem como elemento central o componente étnico, ela tem um grupo ali de tribos, famílias, etnias, mas sim de realizações compartilhadas, de realizações conjuntas, comuns, ao longo de uma história, mas nós temos, mais recentemente, visto isso ser quebrado, isso ser quebrado pelo seguinte modo, não pela livre imigração ou qualquer coisa desse tipo, mas uma imigração que é seguida da adoção de políticas multiculturalistas, ou seja, o imigrante que chega no local, ele não mais é estimulado a se adaptar aos elementos cívicos, aos elementos históricos, a fazer parte daquela comunidade que comunga de uma história comum e de aderir àqueles símbolos, mas a preservar os seus próprios elementos, claro que uma coisa não exclui a outra, mas preservar de modo a excluir a cultura e os elementos nacionais da nação na qual ele está. Isso leva a uma balcanização da sociedade e a uma série de conflitos que talvez não seja perceptível nos grandes restaurantes da cozinha internacional, entre as elites, entre diplomatas, empresários, mas é muito sentido nos bairros pobres do mundo todo, onde há conflitos ali entre gangues, entre uma série de grupos ali que acabam se estranhando por não terem instrumentos de confiança que a nação poderia dar a eles. Então, a gente tem aqui uma série de elementos, eu vou pular para o último aqui, a divisão de todos contra todos, evidentemente, mais um componente dessa balcanização da sociedade em grupos que desconfiam, as mulheres devem desconfiar dos homens, agora surgem movimentos em que os homens devem desconfiar das mulheres, os negros, dos brancos, os sulistas, dos nordestinos, enfim, é uma coisa terrível, mas é um instrumento também tão velho quanto a política de divisão para dominar, que é muito utilizado por muitos desses projetos e estimulado, infelizmente, eu não vou poder demonstrar isso. Então, chegando no fim, há um uso do filósofo gramsciano, inclusive, de esquerda, António Negri, no seu livro Império, ele faz uma adaptação, ele trabalha ali também com um conceito intercambiável, império, um globalismo, imperialismo, um globalismo, e ele faz uma classificação, retomando ali aquela classificação clássica de Políbio. Então, Políbio dividia ali os modelos de governança entre monarquia e tirania, monarquia se fosse virtuoso e a tirania se fosse algo ruim, a aristocracia ou a oligarquia, também a mesma lógica, e a democracia ou a demagogia. E aqui, essa é uma classificação dele, inclusive, ele coloca os regimes internacionais no topo, como se fosse uma espécie de monarca pairando acima de todas as coisas, lembrando ali da ideia de império das leis, mas agora já uma transição para o império das leis transnacional, lembrando que nós temos hoje cortes internacionais e outros instrumentos que podem reforçar e fazer valer essas leis, embora de modo desigual, evidentemente. Na aristocracia, se for uma visão positiva ou na oligarquia, se for uma visão negativa, os Estados nacionais e, por fim, a sociedade civil organizada. Isso aqui tem uma outra visão, a tirania no topo, as elites globais, cosmopolitas, que comungam os mesmos valores, se entendem entre si, mas que, como eu apontei lá atrás, hoje enfrentam um abismo e não conseguem permear a realidade dos seus nacionais, da sua população, do povão, digamos assim. A oligarquia, os membros do sistema ONU e o membro da comunidade internacional de modo geral, e, por fim, os movimentos e ONGs controlados. Portanto, quando nós falamos sobre globalismo e tentamos evitar isso, há essa confusão, não, o governo agora vai evitar instrumentos multilaterais, o governo não quer mais se ligar a regimes internacionais. Não, na verdade, não é nada disso. Na verdade, nós temos uma cautela com um movimento que se iniciou já bastante tempo atrás e queremos preservar e defender os instrumentos de democracia liberal. No fundo, isso tem relação com o processo decisório da população, isso tem relação com a autodeterminação popular. Nós tentamos adaptar os instrumentos existentes para uma nova realidade. Se nós temos novos desafios, nós precisamos criar novos instrumentos para proteger a população e proteger, sobretudo, a capacidade da população de determinar os rumos e o destino da nação. Aqui, um exemplo também utilizado pelo Negri já no multidão, a ideia de que há uma pressão desde cima pelas instituições, pelos regimes e pelas elites internacionais e pode haver uma pressão desde baixo. O Negri, inclusive, acredita que isso é algo muito positivo no sentido de que pode, lembrando que ele é um gramixiano, pode-se ter uma lenta marcha pelas instituições, uma ocupação de espaços, e fazendo isso no topo, nas instituições globais, e tendo o controle dos movimentos e ONGs, você pode impor as mudanças, pode fazer aquela transformação do senso comum que Gramsci propõe. E, no meio, ali estão as pessoas comuns que não teriam escolha, senão serem esmagadas por essa imposição. Então, exatamente por ter uma clareza sobre isso e por ver pessoas como o próprio Negri defendendo isso muito abertamente, que nós temos buscado resguardar a população brasileira e defender um modelo provado, consagrado, como a democracia liberal. Aqui, só para consolidar a fala, então, a diferença entre globalismo e globalização, gosto sempre de deixar isso para o final, porque, no momento das perguntas, pode acabar ocorrendo alguma confusão. A globalização consiste no fluxo global e espontâneo dos agentes econômicos, um processo que não só não necessita da intermediação de burocratas, como funciona melhor na ausência de interferências burocráticas e é prejudicado por elas. Evidentemente, quando há ali uma demasiada regulamentação por agências, por instituições internacionais, os fluxos acabam tendo entraves, acabam tendo dificuldades, embora essas agências facilitem, em alguns casos, mas, no mais das vezes, elas funcionam muito melhor na ausência dessas burocracias. O globalismo, por outro lado, e aqui eu ressalto a palavra tentativa, o globalismo é a tentativa de instrumentalização político-ideológica da globalização com a finalidade de promover uma transferência do eixo de poder das nações para um corpo difuso de burocratas não eleitos e anônimos que respondem não as comunidades nacionais, mas um restrito conjunto de agentes de influência com acesso privilegiado a eles. E aqui eu convido, inclusive, cada um de vocês a fazer uma análise com base ali na escola, da escolha pública para ver aquelas análises adaptadas a governos nacionais, como é o resultado que nós temos no caso dos órgãos internacionais e dessa burocracia anônima ali e quase inacessível que nós temos. Então, isso aqui conclui a minha fala inicial, deixo aqui a fala do presidente Bolsonaro no discurso durante a formatura em um dos trechos ele fez o seguinte pedido aos alunos do Instituto Rio Branco e a todos os diplomatas entendam o Brasil e o defendam. Não deixem que o Brasil seja definido de fora com base em dogmas e interesses alheios. E aqui, somando ao pedido dele, eu diria que nós temos aqui uma série de desafios. Quer vocês concordem com o retrato que eu apresentei aqui, como eu disse lá no início, nós talvez concordemos com o fato de que nós temos um mundo em desarranjo e alguns dos dados que eu apresentei aqui como essa desconexão entre a população e as elites são realidades quase que incontestáveis. Então, nós temos um desafio de compreender a nossa população em primeiro lugar, compreender os seus valores, compreender as suas tradições, compreender os seus anseios, compreender as suas opiniões e posições e fazer isso com respeito. Não fazer isso com aquela visão de quem tem um olhar iluminado para as coisas e com aquela ideia de uma política da perfeição, que é se aquela pessoa não entende porque ela é muito inferior. Não. O conhecimento, a sabedoria, normalmente ela é difusa na sociedade, ela se dá através da experiência, ela se dá através da tentativa e do erro. E isso vale num sentido mais abrangente. Se nós impormos um único modelo ao mundo todo, se nós impormos um único modelo a todas as pessoas do mundo, a todas as sociedades do mundo, nós perdemos em diversidade cultural, nós perdemos em diversidade de inúmeros elementos tradicionais, etc., mas nós perdemos também nos modelos políticos que estão sendo tentados e testados hoje no mundo. Evidentemente, nós temos aqui instrumentos mínimos para resguardar, como eu disse, a ideia é defender aqui a democracia liberal, então, os direitos humanos, as liberdades individuais, aquilo que eu preferiria chamar até de direitos naturais. Mas nós precisamos, sim, compreender, primeiro, como o presidente pediu, compreender o Brasil, compreender o povo brasileiro, a nação brasileira. E o Brasil tem essa característica, esse grande desafio de ter entrado no nosso horizonte de consciência, os estudos sobre a nossa nacionalidade, num momento que, em outros lugares, as pessoas já começavam a discutir o processo de dissolver as nacionalidades. A gente começa, sobretudo, ali na década de 20, na década de 30, década de 40, as grandes discussões que ocorreram no Brasil sobre a identidade nacional brasileira ocorreram naquele período e ocorreram justamente num período que essa outra discussão ocorria na Europa, ocorria nos Estados Unidos e em outros lugares. Então, a gente tem um grande desafio aqui. Eu sei que, mais uma vez, que nem todos concordam, não só os que estão aqui, mas, sobretudo, talvez aqueles que assistam o vídeo depois e que vejam isso depois, mas eu quero convidá-los a fazer todas as críticas possíveis ao que eu apresentei aqui, mas, acima de tudo, a pensar como nós podemos sair desses desafios, como nós podemos ter um conhecimento legitimamente nacional, como nós podemos ter expressões legitimamente nacionais que deem voz à nossa população. Lembrem-se dessa ideia de que nós tivemos ali um gap muito grande, que isso é demonstrado cientificamente por vários dados. Nós precisamos dar voz a essas pessoas. Talvez não do modo como nós estamos tentando fazer, talvez vocês discordem do modo como o governo está tentando fazer isso, mas, se vocês discordem, se vocês discordam, vocês são bem-vindos a tentar outras formas de fazer, outros meios de dar uma expressão, digamos, política institucional mais elevada a esses anseios difusos que nós temos na população. Então, esse é o grande apelo que eu quero deixar aqui a vocês e, evidentemente, agradecer e me desculpar por não ter cumprido a promessa de ser breve. Muito obrigado.